E aí pessoal, uma dica rápida aqui sobre acaxadrez.com, que é a empresa que eu tenho parceria de longa data. Então primeiro aqui na tela tem o WhatsApp da Caixa Xadrez, quem quiser saber mais informações é só entrar em contato. Aqui também tem as informações no site sobre as aulas de xadrez, tanto comigo quanto com o Júlio Lapertosa. E também aqui na aba cursos, também tem algumas opções de cursos, tanto curso básico, intermediário e também até aberturas. Então essa é a dica aí, só dá uma olhada em caixaxadrez.com, é nóis. Difícil né? Vamos lá, 3 vitórias de brancas, 3 vitórias de pretas, 3 derrotas de pretas. Vamos fazer o serviço de brancas então, jogando P1-Rei né? Olha aí, olha aí o vagabundo aqui. Isso aqui é a abertura lixo viu? A defesa Owen. Aquela que aquele jogador da Inglaterra famoso jogava, o Michael Owen. O cara tá jogando aqui igual bala né? Ele tá achando que isso aqui é bom né? Deixa ele. Rapaz, o repertório desses caras é lamentável né? Não tô afim de tomar em ampaçã não. Vou jogar H4 aqui. Os caras tem... Nossa, é muito repertório ruim viu que tem na internet. Sério mesmo. O cara jogar Owen, tá de brincadeira o Irtmi. Não que eu esteja respondendo perfeitamente também né? Aqui por exemplo, eu acho que eu já me enrolei. Infelizmente eu podia entregar essa torre né? Eu ia ficar tão agradecido. Tá, vamos jogar esse aqui pra segurar um pouco as coisas. As minhas cuecas aqui. Ataquei o peão né? O cara jogar Owen e defense, eu vou te contar viu? Eu vou te contar uma coisa. A defesa do Michael Owen. Jogador da Inglaterra que fez um gol no Brasil e Inglaterra em 2002. Depois o Ronaldinho teve que empatar né? Não. Outra pessoa empatou e o Ronaldinho virou né? E o Ronaldinho foi expulso. Foi nas quartas de final né? Michael Owen fez um gol lá no Brasil. 1x0. E aí por isso criaram a defesa Owen. Por causa daquele gol. Brinks. Claro que não né? Zoeira. Isso é zoeira da minha parte. Não acreditam no que eu tô falando. Se eu tomar, 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 como que é isso? Eu posso aqui só jogar bispo D2 né? Também né? Tá caindo ali? Eu não quero abrir essa diagonal. Que é a única pilantriz que o cara tem aqui entendeu? Eu acho que por esse lance o cara não esperava. Agora eu tomo lá entendeu? E aí tô suave entendeu? Nem tudo é material. Tá, agora eu posso jogar um torre H4. Troco uma torre. Tem cavalo H2 aqui também né? Tem torre por E6 também né? Torre por E6 parece modesto. Bem, se meus cálculos de geometria analítica não estiverem errados, o cara tá perdido aqui. Ele tem material a menos né? Ele tem pião a menos. Ele tem rei a menos. E ele tem o principal, que é a qualidade a menos. Qualidade a menos é o mais grave aqui. Pra ser bem sincero. Aí alguém deve estar olhando assim, mas cadê a qualidade a menos? Aí rapaz, não dá pra gente responder tudo também né? Você tem que descobrir onde que tá essa qualidade a menos né? Não dá pra entregar todas as respostas assim de graça do universo né? Será que ele tá pensando em cavalo por E5? Mas aí seria muita ousadia né? Eu tome C8 na preguiça, cavalo toma, dama toma, dama toma, dama por D5, o cara tem que ABD né? Eu tô achando que esse cara vai fazer isso, que esse cara ele é daqueles agressivinhos sabe? O cara agressivinho a gente tem que chutar a boca. Pô, o cara agora tá pensando. E não nessa... Aí, olha, adivinhei. Pera aí, eu posso tomar, mas vai tomar de cavalo né? E vai ficar fuçando. Se eu tomar em C8, ó. Tomar em C8, ah... É não, não tem nada do que eu tô pensando. Toma em C8... Ah... Pera aí, eu posso tomar em G4, ele vai tomar, e daí eu tiro o cavalo né? Também né? Pera aí. Nossa só, tem muita coisa pra eu fazer aqui. O próprio cavalo E5 também parece interessante. Cavalo E5 ganha né? O que eu ataco aqui né? Ameaço tomar de torre. Tá, agora eu posso tomar lá. Como que é? Toma lá. Ele vai jogar esse. Aí eu tomo aqui. Tá. Agora eu tomo aqui. E eu acho que acabou as peças do Infeliz. Eu acho que você contou errado viu? Actuari 44, seu Marreco. Marreco. Acho que alguém está sem peça. É só um palpite. Acabou as pecinhas do Marreco. Opa. Tá bom, ó. Dá o duplo aí, vai. Dá o duplo aí. Você tá louco pra dar esse duplo? Agora vamos caçar o rei ou vamos ser preguiçosos? Vamos ser preguiçosos né? Eu sou o cara da preguiça. Troca as damas. Duas peças a mais. Duas peças a mais. Vai, dá um check aí, vai. Ah, você não gosta de dar check não? São duas peças a mais. Não é uma. São duas. Agora vamos fazer uma damita. Hora extra. Hora extra. Ah, filho. Respeita esse game né? Pelo amor de Deus. Que bicho idiota. Que bicho burro. Esse aí é meio burro, hein? Vamos fazer uma torre, vai. É, tem que apertar o... Fazer uma torre aqui. Esse cara aí merece. Vou entregar aqui. Começar a entregar umas peças aqui, vai. O cara aqui. Esse cara merece, porque ele é um idiota. Esse cara é quadrúpede, viu? Esse cara é quadrúpede. Trocar as torres, que é a única peça que pode me incomodar, né? Agora... Que canseira... Esse cara é uma canseira. Esse cara é uma canseira, lá... Esse cara é uma canseira, lá... E aí, viu? E aí? Adoro essas partidas Quantos lances já temos? Lá, 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 lá Adoro essas partidas Lá, lá, lá Lance 150 é o C7 Agora dá pra fazer mais Não abandona não, tá complicado essa partida Que partida difícil? Essa é a partida mais difícil aqui do TT Ai, que partida complexa Deixa eu pensar aqui um pouco Fazer uma dama Era no lance 150 que eu tinha jogado C7, né? Será que eu tô atrasando a rodada? Vamos fazer um cavalo? Vamos fazer um cavalo aqui, vai Pronto Agora aqui Como é que eu vou fazer um outro cavalo aqui também, né? Ai, fiz dama sem querer Puts, grila Idiota Não era pra ter feito dama, velho Estraguei a partida Ah, agora Puts, estraguei a partida Era pra ter feito cavalo, velho Ai, era pra ter feito cavalo Eu apertei errado aqui a tecla Aí eu ia dar esse mate aqui, ó Ó Olha o mate que eu ia dar aqui, ó Eu ia dar esse mate aqui, ó Eu tenho que chegar com o meu cavalo Aqui, ó Ia ser esse mate aqui, ó Ai, que idiota, velho Pra ter feito